Fala povo bom! Hoje vamos apresentar os indicados ao Oscar e também deixar os nossos palpites aqui para os vencedores das categorias. Vamos colocar aqui as principais categorias, então já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Vamos conhecer agora os indicados ao Oscar. Melhor maquiagem penteado ficou entre duas rainhas, Vice e Butter. Vice está se destacando porque Hollywood gosta desse lance de fazer o personagem ficar irreconhecível, o ator não parecer muito com o personagem e Christian Bale está irreconhecível em Vice, então acredito que se destaque e leve essa categoria. Para melhor efeitos visuais temos Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, Primeiro Homem, Harry Player One e também Solo, Uma História, Star Wars. Vingadores fica aí como destaque, acredito que leva efeitos visuais. Para melhor canção original, temos When A Cowboy, Trade His Sport for Wings, A Balada de Buster Scribes, Temos também Shallow, de Nasce Uma Estrela, All Stars, Pantera Negra, How You Fight, RBG, The Place Where Lost Things Go, O Retorno de Mary Poppins. Essa categoria fica mais fácil de definir, Shallow já é um clássico e Nasce Uma Estrela vai vencer isso, novo prêmio aí para Lady Gaga, por melhor canção original, Shallow, Nasce Uma Estrela. Para direção de arte, temos Pantera Negra, A Favorita, O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins e Roma. Mais uma categoria aí que Roma vai despontar. Roma realmente vai levar muitos prêmios, acredito eu. Então nessa categoria eu vou arriscar de Roma para direção de arte. Mixagem de som, também temos cinco concorrentes. Temos Pantera Negra, Borima Episódio, O Primeiro Homem, Roma e Nasce Uma Estrela. É uma categoria bem difícil, mas acredito que em mixagem de som o Primeiro Homem se destaca e leva esse prêmio para casa porque já ganhou esse prêmio em outras premiações. Para melhor edição de som, temos Pantera Negra, Borima Episódio, O Primeiro Homem, Um Lugar Silencioso e Roma. Torceria muito para Um Lugar Silencioso levar, porque é um filme que realmente eu adoro, mas no quesito edição de som aí, acredito que Borima Episódio pode estar em destaque aí. Vem muito bem nas premiações. Melhor Figurino, temos Duas Rainhas, temos A Balada de Buster Scribes, A Favorita, Pantera Negra e também Retorno de Mary Poppins. Então nessa categoria de figurino eu acredito muito em A Favorita, o que é muito bem ambientado, é um figurino bem interessante, então eu vou de A Favorita nessa categoria. A categoria Melhor Animação, temos Mihai, Os Incríveis 2, Wi-Fi Half Quebrando a Internet, Ilha dos Cachorros e também O Homem-Aranha no Arranha Verso. O Homem-Aranha no Arranha Verso vem despontando e ganhando todos os prêmios, acredito que novamente consiga levar a estatueta para casa. Melhor Filme de Língua Estrangeira, novamente Roma, sobressai aí entre os demais, mas também temos Cafarno, também temos Never Look Away, temos Assunto de Família e Guerra Fria. Novamente o Afonso Cuarón vai se destacar aí e levar mais um prêmio para casa. Para Melhor Fotografia temos Guerra Fria, A Favorita, Never Look Away, Roma e Nasce Uma Estrela. Gostaria que Nasce Uma Estrela levasse para casa, mas a fotografia de Roma é impecável, então acredito que ela desponta, vindo com o Favorita aí também, podendo surpreender. Melhor Edição, Green Book e o Guia se destaca, mas temos também Infiltrado na Clã, Bohemian Episódio, A Favorita e Vice. Então vamos torcer aí para que o Green Book e o Guia levem um prêmio para casa aí. Melhor Roteiro Original, No Coração da Escuridão, A Favorita, Green Book e o Guia, Roma e Vice. Roteiro também acredito muito no roteiro do Alfonso Cuarón em Roma e Green Book pode vir também para tentar despontar o Favorito Roma. Melhor Roteiro Adaptado, temos O Infiltrado na Clã, Poderia Me Perdoar. Temos a Balada de Buster Squags, os irmãos Coen aparecendo aí. Temos Se a Rua Beia ou Falasse e Nasce Uma Estrela. Eu aposto em que Nasce Uma Estrela, apesar de não ter ganhado nas outras premiações, mas também temos aí muito forte Se a Rua Beia ou Falasse. Então vamos esperar, mas eu aposto muito em que Nasce Uma Estrela. Melhor Ator Coadjuvante, temos o Adam Driver por Infiltrado na Clã, o Mahershala Ali, que realmente está muito bem em Green Book e o Guia, já ganhou todas as premiações, então acredito que vai levar novamente esse prêmio para casa. Temos Sam Eliott por Nasce Uma Estrela, Sam Rockwell por Vice, Richard Grant por Poderia Me Perdoar. Então, Mahershala Ali é o novo queridinho do Oscar aí na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, venceu em Mulight, acredito que vai vencer novamente com o Green Book e o Guia. Entrando numa categoria que o Curse of Volts já entrou de levar dois Oscars como ator coadjuvante, vamos esperar para ver se ele consegue vencer novamente. Melhor Ator Coadjuvante, melhor trilha sonora original, temos o Pantera Negra com grande destaque, acredito que leva, Se a Rua Beia ou Falasse, Uma Animação, Ilha dos Cachorros, Infiltrado na Clã e O Retorno de Mary Poppins. Vamos torcer aí que Pantera Negra leve nessa categoria, porque a trilha sonora realmente é muito boa de Pantera Negra. Melhor Ator Coadjuvante, a queridinha para esse prêmio é a Regina King, Se a Rua Beia ou Falasse, já levou os prêmios anteriores, está muito bem nesse filme, eu aposto muito nela. Temos também a Amy Adams por Vice, temos a Emma Stone por A Favorita, a Raquel Ways também está em A Favorita indicada, duas indicações para A Favorita. E Marina de Távira por Roma, surpreendendo aí uma indicação bem diferente do comum. Melhor Diretor, temos Yorgos Lantimos por A Favorita, temos o grande Spike Lee por Infiltrado na Clã. A gente falou de Spike Lee no vídeo sobre os filmes do racismo e falamos de Malcom X de Spike Lee. Temos também o Alfonso Cuarón em Roma. O Bradley Cooper foi esnobado nessa categoria, não entrou com Nossa Uma Estrela, mas entrou Adam McKay com Vice. E também temos o Paulo Polikowski por A Guerra Fria. Então o Alfonso Cuarón se destaca muito nessa categoria. Já posso cravar que ele leva o Oscar de Melhor Diretor, mostrando que os diretores mexicanos novamente estão arrebentando. A minha categoria favorita de Melhor Atriz, a Lady Gaga por Nasce Uma Estrela, pode levar, mas a grande favorita é a Glyn Close por A Esposa. Ela ganhou já alguns prêmios, então acredito que ela leve. A Yelitiza París vem em Roma também, também um novo destaque, uma pessoa que nunca foi indicada, sendo indicada aí. Olivia Coman por A Favorita e Melissa McCartney por Poderia Me Perdoar. Então isso aí eu acredito que pode cravar Glyn Close, só se Lady Gaga surpreender realmente e der um Oscar para ela. Melhor Ator temos Correndo Por Fora, William Defoe, no Portal da Eternidade. Temos também Christian Bale por Vice, muito bem, acredito que ele leve o prêmio, apesar de Rami Malek ser o cara do momento e ser realmente a pessoa que está mais próxima do Oscar. Vamos ver se ele leva o Oscar, mas acredito muito no Christian Bale. Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela, também está participando aí, correndo um pouco por fora, apesar de eu gostar muito da atuação dele em Nasce Uma Estrela. E Vigo Mortensen por Green Book e o Guia, também está muito bem, mas corre por fora assim como Willem Dafoe. E para encerrar, a última categoria e mais importante, a categoria de Melhor Filme. Nessa última categoria e mais importante de Melhor Filme, temos oito indicados, Infiltrado na Clã, Nasce Uma Estrela, Green Book e o Guia, Bohemian Rhapsody, Vice, Roma, A Favorita e Pantera Negra. Pantera Negra é um destaque, primeira vez que um filme de super-heróis é indicado para Melhor Filme. Mas está correndo por fora, acredito eu, porque Roma também, que não poderia ser indicado para o Melhor Filme, só para o Melhor Filme de Língua Estrangeira. Isso também é uma novidade nesse Oscar de 2019, então por eles entrarem nessa categoria, eu acho que o prêmio vai para eles. É um filme muito bom, realmente. Os outros correm por fora. Se alguém surpreender, acredito que seja Green Book e o Guia. Então foi isso, os indicados e as nossas apostas para o Oscar de 2019. A premiação vai acontecer no dia 24 de fevereiro, fiquem ligados e a gente volta aqui para falar sobre algum termo principal que aconteça. Se alguém ganhar, que foi inusitado ou coisa do gênero, a gente volta aqui para comentar. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e até o próximo vídeo.